Nostalgia, o que que é isso? Basicamente é um termo que descreve uma sensação de saudade Idealizada e às vezes irreal Com momentos vividos no passado Entendeu não? Como é que eu te explico? É o que você sente quando você lembra das suas plays insanas no Fortnite lá em 2017 Resumidamente, saudades Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque algum tempo atrás eu tive muita nostalgia com relação a alguns dos jogos que eu jogava no PS2 E por isso eu fui atrás desses games E se eu pudesse voltar no passado Um desses games que eu resolvi rejogar é o Shrek de Play 2 Que todo mundo falava bem, falavam que era o GOT Puta merda, é o jogão Que eu também tinha na minha mente que era um bom jogo Daí eu peguei pra jogar e infelizmente descobri que ele é só bonito Porque dizer que isso aqui é bom É a mesma coisa que falar que um canal de opinião tem alma Não é, saca? E revisitar isso no fim das contas eu considero como um erro Afinal, todas as boas memórias que eu tinha em relação a ele foram pro cacete Seria porque eu cresci e o meu olhar crítico em relação aos jogos ficou mais apurado? Seria porque ele realmente nunca foi tudo isso? Enfim, a nostalgia nos jogos é muito assustadora E com isso eu não tô dizendo que você não pode revisitar esses games que você tem saudade Não é isso não, cabaço Eu na verdade tô dizendo que revisitar esses games é equivalente a uma roleta russa Você pode chegar lá pra jogar e encontrar a maior joia rara da tua infância Ou você pode encontrar o jogo do Shrek de Play 2 Porque, cara, é um fato que quando a gente é criança, legalzinho já basta A gente não vai ficar nerdando e parar pra analisar se a parada é verdadeiramente boa ou não Para com isso Se dá pra atropelar pedestres ou bater em alguém já tá valendo Eu mesmo, além do jogo do Shrek, eu tava muito afim de pocar uma play de Ratatouille de Play 2 Esse deve ser brabo Mas papo, que agora, depois do jogo do ogro, eu tô com medo Tô com o pé atrás por causa de lembranças de guerra Olha essa life bar desse jogo, mano Vai se fuder Na moral, o que é isso aqui? Eu lembro de jogar essa banger e achar a maior pedrada do mundo Isso era equivalente à vida real pra mim, mano Com o melhor gameplay do mundo E eu sei, tá? Eu sei que se eu for com esse pensamento aqui Eu vou brochar Não vai atingir as expectativas, tá ligado? Tanto que eu conversei com alguns amigos sobre esse jogo aqui E eles me disseram que ele é o maior desastre do mundo Falaram que é podre e não deveria ter existido Vai se fuder, cara, não pode ser tão ruim assim, não Só que aí que tá, mano Será que realmente é? Será que eles só não colocaram expectativas demais pra um jogo que claramente não ia conseguir atingir? Pode ser, sabe? Ou pode ser que seja de uma merda É complicado, cara A nostalgia mexe com as nossas memórias Enfim, vamos falar da bendita Não fique triste porque acabou Fique feliz porque aconteceu Enrique Cristo O papo de nostalgia consegue englobar coisa pra cacete Mas quando se diz respeito a jogo Eu acho que é aí onde essa palavra mais vai ter força Afinal são mídias que você tem contato Que você pode ser o personagem Você vai viver aquelas experiências Eu pessoalmente tive muita vivência nesses navegadores do mundão afora, tá ligado? Onde eu tocava plays insanas no Clique Jogos ou Freeview E toda essa estética de navegador antigo É muito foda e me traz muitas lembranças Só que é claro Que sendo realista Os jogos que estavam naquela biblioteca Não eram bons Eles rodavam em um navegador Há literalmente uma década atrás Você não vai encontrar nada demais por aqui Só que a nostalgia que tá apitando na sua cabecinha Pode fazer você achar que é isso E não sei o que Sendo que não Não Um dos jogos que estão por aqui É literalmente um game de um mendigo Que arrota e caga nos outros No estilo beat'em up Cara Ou que tal um jogo onde você é uma criança Com máscara de caveira Que literalmente só anda pra frente matando pessoas As crianças Eds da época Que usavam foto do Sasuke no Facebook Provavelmente gostavam muito desses daí Tipo assim Tinham jogos que até que surpreendiam Digamos assim Entre aspas Como o famosíssimo jogo do foguinho e da água Isso era hype, cara Onde você tinha puzzles E precisava do seu amigo pra conseguir passar Mas na moral Não me desse Duvido você me citar uma pessoa Que se interessou bastante nesse jogo Pra zerar ele Se tu não conseguir Comenta nostalgia Pra engajar o vídeo Isso aí Era legal o conceito Tá ligado Não Vamos jogar amigo Eu sou o WASD Você é a setinha Só que Não passava disso E eu arrisco dizer Que esse papo de nostalgia Também é perigoso Na área dos consoles mais retros E você deve estar se perguntando O que é um console retro Lá vem São aqueles que foram lançados Há mais de 15 anos atrás Ou seja O Playstation 3 Já é considerado um deles Você é velho Enfim que eu acho Que a geração do PS4 pra cima Subiu Um nível de qualidade técnica Em relação a jogos A gente teve muita pedrada E é de certo modo recente O que teve por aqui Uncharted 4 Elden Ring Baldur Gate 3 Puta merda São jogos Que ainda estão aqui No nosso mindset E que diga-se de passagem São muito bons São ótimos games Mas os joguinhos de Playstation 3 Pra baixo Vocês vão ter que me perdoar Mas eu não me lembro De muitos não Mas dos que eu me lembro E que eu joguei Tem um em específico Que eu me lembrava De ser do cacete O nome era Dark Void Olha que nome imponente Caralho Ficou até galudo aqui E olha que dele Eu só joguei a introdução Na casa de um amigo E era A introdução na minha memória Era muito foda Do que eu me lembrava Era literalmente Um maluco Descendo uma cachoeira Enquanto lutava Com androides É Desculpa Mas só podia ser A maior banger Do mundo Então fui pesquisar Com a minha cabeça Cheia de nostalgia E ele Caralho Ele é assim Com esse filtro branco Que deixa uma pessoa cega E com essa nota aqui Irmãozinho Eu sei que não se deve levar Muito assim Notas em consideração Só que É amedrontador É assustador Ver que esse jogo Que eu achava Que era tão foda Tem um 6 pra crítica Claro que esse não é O pior jogo de todos Mas você tá vendo Como esse sentimento Na sua cabeça De nostalgia É assustador Eu tava achando Que Dark Void Era equivalente Ao GTA 7 Sendo que parece Que ele tá mais Pro primeiro GTA Com aquela visão de cima Onde uma das skills Era rotar e peidar As suas experiências antigas Não só dizem respeito A qualidade da parada Que você tá usando Caralho Agora que Porra Do jeito que eu falei Parece que eu tô falando De entorpecentes Mas não rapaziada Eu juro que é jogo Enfim Muito pelo contrário Depende de muitas coisas Como a sua idade Os seus gostos Da época E tudo mais Só que Eu preciso te dizer uma coisa Nem sempre a nostalgia É assustadora Exatamente Eu falei e falei Nesse vídeo Que é medonho Afinal pode te decepcionar E tem um fundo De verdade nisso Mas tem momentos Em que Esse sentimento acerta E acerta pra caralho Ou shit Here we go again Essa fala é nostálgica Esse beco De GTA San Andreas Essa primeira fase De Mario Bros A música Da intro Do Nerd Station Puta merda Apenas cinema Apenas cinema Tudo isso aqui Envelheceu Que nem vinho E eu me sinto totalmente Seguro de revisitar Com a mente aberta Pra deixar toda a nostalgia Adentrar o meu corpo Nostalgia anda lado a lado Com o amor Começou a viadagem Ao mesmo tempo Que é um puta sentimento Que pode trazer bons momentos É perigoso Saca? Recentemente Eu por exemplo Visitei Mario 64 Com um pouco de pé atrás Tá ligado? É um jogo Que eu só assistia Quando eu era criança E que eu sempre tive O sonho de jogar E agora no PC Usando um emulador Opa Quer dizer Agora que eu comprei o Nintendo 64 Eu pude experienciar E me bateu Essa sensação de nostalgia De uma forma muito forte E pra melhorar O jogo é bom Sabe? É um jogo bom Isso também aconteceu Com outros jogos retros Que eu tinha muita vontade De jogar Como Mega Man 1 E Castlevania É contraditório Eu fazer um vídeo todo Falando de como é assustador Pelo fato de existir A possibilidade De você se frustrar Descobrindo que um jogo Da sua infância Nem era tão bom Mas às vezes Aceitar esse fato É importante também E até mesmo divertido Parando pra pensar comigo Agora Se você tiver medo Você vai deixar muita coisa Passar, sabe? Eu sinto que Eu mesmo Foda-se Eu mesmo menti Falando do jogo Do Shrek lá em cima Não totalmente Porque o jogo é realmente ruim Mas eu joguei o game Inteiramente com amigos Assistindo Salve aí pro Pip Pro Ironic E pro Chica Esses caras são irados E foi muito engraçado Pontuar os erros E rir da situação O que acabou trazendo Pra mim No fim das contas Um bom sentimento E é isso que importa Jogos só precisam ser divertidos Eu falei naquele vídeo Caramba Tá tudo voltando No fim Enquanto estão passando Os membros do canal Aí atrás Eu quero dizer uma coisa Não importa Sabe? Se a sensação de nostalgia Vai ser como uma roleta russa Arrisca Pode ser frustrante Descobrir que o jogo Que você era fã Mas acontece E é a verdade Não dá pra fugir dela No fim das contas Pode ser engraçado E ainda tem a possibilidade Do jogo ser verdadeiramente bom Você pode estar perdendo Uma boa experiência É medonho Mas é a realidade É uma faca de dois gumes De mais Muito obrigado Aos membros fodões Que assinam a categoria host Que são os benditos Joyjo Iglu Toran Baby Jordan Racismo Games Esse cara Isso não é um pouco complicado De dizer Não sei muito bem Fênix CR VG Bernardo Teixeira Mef Machado Capibara Corneta do Fute E Felipe Gomes Obrigado também A essa fanart Que eu recebi Lá no discord Do canal O link Tá aí na descrição Vocês são fodas E obrigado Aos outros membros Que assinam Categorias mais baixas Eu sei que a ajuda De vocês é de coração Então muito obrigado Se você gostou desse vídeo Assiste esse aqui Onde eu e o Save Manual Ranqueamos todos os chefes De Cuphead E por hoje é só Até mais Se inscreve